Boa noite meu amor, minha vida, obrigado pelo dia de hoje, agora eu só quero que você durma bem e descanse bastante para podermos nos ver de novo amanhã e nos amarmos cada vez mais, sem você aqui eu não consigo dormir, com você do meu lado eu viro um louco apaixonado, eu trocaria todas as riquezas desse mundo por um simples beijo seu, queria ser o travesseiro só para ficar junto de você a noite toda, mas como não sou o que posso fazer hoje é desejar uma excelente noite de descanso e sonhos maravilhosos, um beijo gostoso e um abraço apertado, tenha uma boa noite meu amor. E aí 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 Amém.